E aí pessoal, beleza? Tamo começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2005, certo? Dessa vez, mano, tô no mapa aqui diferente, certo? O Belgique Profound O mapa é que o foguinho me indicou, mano E pelo jeito parece que o mapa é da hora, hein, mano? E eu pretendo fazer série nele, beleza, galera? Então bora lá começar a ver os implementos que a gente tem Primeiramente eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó Aqui seria o silo, né? Onde a gente descarrega as coisas, se eu não me engano E aqui fica as nossas esculturas, ó Potato, né? Que seria batata Sugarbet, batata doce Grass, dry grass, né? Que era grama E strong, que é palha E ali temos outros silos Vamos ver qual que tem ali, né? Provavelmente vai ter É... cevada Não Canola, cevada Canola de novo E milho, mentira Isso aqui é canola Isso aqui é cevada Isso aqui é trigo Maluco, 20 anos jogando Farming Não sabe mais o que é o que, mano Já temos uma maquina de lavar aqui E vamos lá pros implementos Temos esse tratorzinho aqui, ó Que a gente pode usar com isso aqui Que seria o que? A gradeadeira, né? Mano, eu quero saber o que é isso aqui, ó Aqui é o lugar de algum bicho, né? Acho que não Ah, aproveitando que a gente tá aqui A gente já mostra aqui Temos aqui uma aradeira Aradeira não Arador Uma carretona gigantona E outra carretona gigantona Temos aqui mais o que? Esse trator com essa plantadeira aqui já Já é uma plantadeira boa já, hein? Já vou até pegar ela aqui, ó Que a gente já planta nas nossas roças, né? Que eu nem sei se tá plantado Eu vou saber agora Calma aí Ae Deixa eu saber agora se tá plantado Deixar aquelas roças ali Vamos ver As minhas essas aqui, né? 9, 7, 6 Não está plantado Só 8 Não, nem se é minha 8 Calma aí Deixa eu ver minhas roças Já aproveitem Vamos ver o mapa aqui, galera O mapa não é tão grande assim Mas parece que é legal A gente tem a roça 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 9, 8 Caramba, a roça é pra caramba, hein? Deixa eu ver aqui A 8 é nossa Tá plantada Então já vamos levar A coleta dele E deixar por lá, né? Cadê? Temos esse tratorzinho aqui, ó Né? Que serviria pra gente Levar palets Essas coisas aí, né? Aqui pelo jeito É o lugar das vacas Caramba, mano Tá morrendo Aí Aqui seria o lugar das vacas, né? Tem até Caramba Tem até uma proteçãozinha aqui, ó O negócio é chique mesmo, hein? Vai segurando Pena que não tem nenhuma vaca Nossa coletadeira Da New Holland Que inclusive Eu já vou levando Para as nossas roças ali Mano, eu acostumei Com aquele jogo lá Policy Simulator O Autobahn, né? Policy Simulator Que você tem que clicar no mouse E mexer a câmera Para virar a câmera, né? Ah, agora eu estou querendo Fazer isso aqui Aqui Nossa ideia E bora lá Já levar isso aqui Aqui seria o lugar do que? Das ovelhas? Porra, bicho Calma aí Ó, mano Parece bem feitinho Essa estrada, né? A textura Muito bem feita, mano Gostei Gostei pra caramba Desse mapa aqui, hein? Cuidado aqui Na pontezinha aqui Opa Será que a plataforma Passa por cima? Passa Se não passar também Não vai ter o jeito De nós passar aqui, né? Bom Eu estou sentindo Que nós não estamos Indo para o lado certo Estou sentindo não Tenho certeza Que não é o lado certo Vamos voltar lá Essa aqui é a TC TC 590, né? Até que é boa aí Essa coletadeira aqui, mano Não é muito ruim, não Então, voltando Vamos para as nossas roças E galera Eu já quero pedir Que vocês deixem aí Nos comentários Se vocês querem Que eu faça a série Nesse mapa aqui Ou se eu continue No outro, né? Eu particularmente Gostaria de continuar Nesse mapa aqui, mano E agora que eu percebi Uma coisa aqui Na verdade Isso que está no mapa Está bugado, mano Essas roças 5 6 aqui Essas paradas Tudo aqui, ó Olha lá É nada mais Nada menos Que é a cidade Ah, vou fazer o seguinte Galera Eu vou tentar colher Aquela roça Lá da frente, mano Não sei se vai dar certo Tomara que dê certo Tomara que dê certo Porque se não der certo Vai ser uma tristeza, né, mano? Depois eu mostrei O resto da base Para vocês Vamos lá Já perdemos Alguns segundinhos Bons aqui, né? Isso aqui é o que? Proibido carro E moto Somente Veículos agricultores Pode deixar Pode deixar Vou deixar aqui Só para sacar Veículos agricultores mesmo Estou gaguejando Que é uma beleza Hoje, hein? Deixa eu ver Faltou uma musiquinha, mano Nossa, faltou uma musiquinha Da hora Vamos tentar colher Essa roça aqui, mano Tem que dar, mano Ei, maravilha Esse aqui é o famoso bração Olha Ae, deu certo Assim mesmo Vamos dobrar aqui Primeiro, né? Abrir a coletadeira Ae, agora nós colhe Será que dá? Lógico que dá, né? Tem que dar Opa Já temos trigo aqui Para colher, mano Então vai Cole aí pra mim Este campo Não pertence a você Porra Chateou, hein? Como é que eu compro Esse campo aqui? Deixa eu ver Se tem preço aqui Para nós Está F11 aqui, né? Cadê? Em cima do número, né? Vamos chegar Em cima do número Passamos já Simplesmente Não dá Para comprar Não sei o que eu vou fazer Vou pensar aqui Sei lá Deixa eu pegar um tratorzinho aqui Vamos dar uma volta Na fazenda aqui E ver se a gente consegue Identificar alguma roça nossa Enquanto isso Vou mostrar aqui para vocês Ali eu já mostrei Que é o lugar das vacas Aqui temos esse trator Com a plantadeira Um lugarzinho aqui Para guardar a coisa, né? Caramba Está muito escuro aqui Rapaz E a visão? Ah, por isso que tinha uma visão da hora Temos ali um pulverizador, né? Para a gente jogar veneno Com a Essas coisas Já temos aqui uma coisa Que vai adiantar bastante Para a gente Que é isso aqui, ó Para quem não sabe Como funciona isso aqui Isso aqui é o seguinte Você coloca a palha aqui, ó Coloca a grama aqui E a silagem aqui E ele já mistura tudo sozinho E sai a Mistura sai aqui, ó A comida para as vacas Aí a gente joga na carreta E leva para o curral, né? E é desse jeito que é Aqui a gente coloca uma aguinha Pá E é isso aí Vamos dar mais uma voltinha por aqui Ó, desse aqui, ó Uhul Temos aqui um galpão Para guardar coisas Vamos ver mais o que Vamos pegar para a direita aqui E ver qual é essa Ei, maravilha, ó Mano, estou muito braço hoje, galera E vamos ver qual é a da parada Dessa roça aqui E galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Uma enquete, mano Para vocês voltarem Se vocês querem que continue Nesse mapa aqui Ou se vocês querem Nossa, pernilongão Cadê? Vou matar Vou matar Errei Caramba, faltou pouco, hein? Mano, o bicho mordou meu braço aqui Umas três vezes já Está ficando tudo inchado aqui Tudo coçando já Tá, bora lá Essa roça seis aqui é minha Essa aqui é minha Eu posso plantar, né? Aquela da linha minha também Ó, dá para atravessar aqui Que bom, hein? Essa aqui também é minha Dá para me plantar aqui A oito Que essa daqui é minha também, né? Beleza Eu só quero saber as outras ali Tipo aquela que eu fui ver ali A quatro Essas coisas aí Roça quatro Ah, é só grama, né? A cinco e a três Ele é tudo bugado Vou fazer o seguinte, mano Aqui não está plantado nada, né? Ou está Deixa eu passar o tempo rápido aqui Deixa eu passar um diazinho aqui Vai, galera Só um dia Só um diazinho Coisinha bobo Coisinha bobo Um diazinho Pá Vamos ver Não tem nada plantado Vamos pegar já o trator E deixar aqui plantando, né, mano? Bora lá, meu querido Bora plantar a nossa roça Vamos plantar o que já? Olha, já está cheia a plantadeira Aí sim É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu gosto Vamos pegar Vamos plantar o que? Canola Aquela canolinha básica, né? Ó, tem um atalho aqui, ó Ah não, mas é para a minha roça, né? Quer dizer Para essa roça aqui, né? Porra Agora ele está Lê meu trator aqui Calma Rézinha dos Brody Aê, maluco Aceleradinha aqui, ó Aê, garotão Vamos virar aqui, ó Opa Bora Bora lá plantar aqui, né? Vamos plantar já Deixar plantando Porque Nesse jogo A gente só vive de plantação, né? Não tem outra coisa Para a gente viver aqui A não ser plantação Ai Pegou na placa Mas a placa está de boa Vamos plantar, gente? Mesmo como essa roça aqui É meio irregular, galera E aí? Ah, tem que abaixar o V aqui Calma aí Eu nem sei mais plantar Como esse jogo aqui Como essa roça aqui É muito irregular Quem vai ter que plantar Vai ser a gente, né, galera? Isso já vai dar uma Alegriazinha Uma Diferençazinha a mais Na série, né? Por isso que eu quero mesmo Que você comente aí Se você quer Que continue a série Nesse mapa aqui Ou se Né? Mude Caramba Se continua Nesse mapa aqui Ou se você quer Que eu volte para o outro lá Beleza, galera? Vamos plantar Uma canalinha aqui Básica Plantadeira boa Essa, né? Rapaz Aí Aí Eu gostei Vou até tirar o HUD Aqui, ó Aí eu vi vantagem Aí eu gostei Vamos dar uma plantadinha aqui Ah, uma criança Fez a curva bonitinha Aqui, ó Fechou É nóis É nóis, cachorreira Beleza Bom, galera Mas esse vídeo aqui Foi um vídeozinho rápido mesmo Mas pra mostrar o mapa Pra vocês, beleza? Eu quero que vocês comentem aí Se vocês querem Que eu continue a série Nesse mapa aqui Ou seu mood Não sei Que isso ia ajudar Bastante, beleza? Então não esqueça Do like Se você gostou do vídeo, né? Não esqueça de comentar Se você quer que continue Nesse mapa aqui Ou seu vote Pro que eu tava fazendo a série E é isso aí, galera Beleza? Valeu Eita Vai cair aqui Cuidado, mano Cuidado, rapaz Cuidado, rapaz E no próximo vídeo Se vocês quiserem Serem nesse mapa aqui Eu vou fazer apresentando o mapa Beleza? Então é isso aí Valeu E fui!